E aí neguinha Esse é o som do povo brother A bomba relógio já foi acionada Ai como eu quero A culpa é de quem? A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Falo nada, penso tudo O que é isso filhão? Joga pra cima Chegou a banda do povão A banda do povão E aí tiozão Esse é o som do povo brother A banda que todo mundo gosta O final de semana deveria levar a multa por excesso de velocidade Essa porra Abaixaria Abaixaria Aqui não tem chocurecia não, meu irmão Aqui tem potência Pra cima A banda do povão O que é isso filhão? Oi, 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 Oi! Oi, Oi! Só aquecendo, só aquecendo, aquecendo Quem é quebrar, eu não sabe Quem é quebrar, e caramba, né? Tá quer encher, quer encher, quer encher Aí, ó E aí, tiozão, e aí filhas Sabe quem é? Esse é o som do povo, brother Eita, porra Vem, vem, vem Eu trouxe uma novidade, esquema, injeção Você fica delícia, vai curtir o verão Você é uma picadinha, vai bem na sua gostinha Você vai ficar contente, pois vai ficar atraente Toma de frente, toma de frente, toma de frente Toma de frente, toma de frente, toma de frente Pra você ficar gostoso Toma de goce, toma de goce, toma de goce Toma de goce, toma de goce, toma de goce Pra você ficar contente Toma de goce, toma de goce, toma de goce Toma de goce, toma de goce, toma de goce Uma novidade, esquema, injeção Você fica delícia, vai curtir o verão Vai ser bem na gostinha Uma picadinha, uma brigadinha Prepara a mulher jogar pra cima Toma de frente, 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 toma de Novidade, esquema, injeção, você gosta mamãe? Agostinho, verão, vai ser bem na coxinha Uma picadinha, você vai ficar contente Joga pra cima, galera Toma de frente, toma de frente Toma de frente, toma de frente Toma de frente, toma de frente Pra você ficar gostando Toma de coxa, toma de coxa Toma de coxa, toma de coxa Pra você ficar contente Toma de frente, toma de frente Toma de frente, toma de frente Pra você ficar gostando Toma de coxa, delícia Toma de coxa, toma de coxa Toma de coxa, toma de coxa Boa convidade, esquema, injeção E aí filha, vai curtir o verão E agora na coxinha Uma picadinha Prepara, prepara, João Toma de frente, toma de frente Toma de frente, pra você ficar gostando Toma de coxa, toma de coxa Toma de coxa, toma de coxa Toma de coxa, toma de coxa Pra você ficar gostante Toma de frente, ó é assim mesmo, é assim mesmo É assim mesmo, é assim mesmo Pra você ficar gostando Toma de coxa, toma de coxa Toma de coxa, toma de coxa Toma de coxa, toma de coxa Viola, 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 viola E aí filhas, e aí tiozão Esse é o som do povo, broada Eita porra E caralho, caralho Até a vontade de tomar uma cerveja, tava em casa Fui pro posto, lá no posto Tinha cachorro, não vem na boca de bebo E caralho, caralho Que delícia Ontem eu fui pro posto pra comprar uma piriguete Espia pra novinha, 16 já tá de fete Eita porra Calma aí tiozão, aumenta o volume Esse é o ponte das novinhas, das novinhas de atitude Vou logar o papo reto, dá uma chance pra você Mas mostra aqui pro tio o que você sabe fazer Fala o rabi, 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 rabi Rabetão de ver, joga o rabetão de ver Joga o rabetão de ver Joga o rabetão de ver Joga o rabi, 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 rabi Periguete, espia pra novinha, 16 já tá de frente É uma litidão, aumenta o volume Esse é o bode das novinhas, das novinhas de atitude Vou jogar um papo reto, dá chance pra você Vai voar aqui pro tio que você sabe fazer Logo o rabetão de vez Logo o rabetão de vez Esse é o som do bode das novinhas E aí tiozão, eu não preciso ler porque eu já sei o que tá escrito E aí filhas, eita dama Cheiro de lançado bom Cheiro de maconha boa Eita porra! Várias piranhas jogando E os amigos faturando Vem sentando na piroca Puta na gaiola Puta na gaiola Vem sentando, vem sentando Tu tá na gaiola, tu tá na gaiola Vem sentando, vem sentando, vem sentando Tu tá na gaiola, tu tá na gaiola Vem sentando, vem sentando Picarão, tu tá na gaiola Vem sentando, vem sentando, vem sentando E aí filhas, eita danada Esse é o som do povo, brada Eita porra Cheiro de lança do bom Cadê? Cheiro de maconha do Áreas piranhas jogando E os amigos faturando Tu tá na gaiola Eita porra Vem sentando na piroca Tu tá na gaiola Tu tá na gaiola Vem sentando Tu tá na gaiola Tu tá na gaiola Vem sentando Vem sentando Tu tá na gaiola Puta na gaiola Eita porra Vem sentando Vem sentando Vem sentando Que É esse filha Puta na gaiola Que delícia Que delícia Vá, 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 vá Puta na gaiola Puta na gaiola Puta na gaiola Vem sentando Eita danado E aí tiozão Esse é o som do povo, brother Eita porra E aí filha A bela da praia Cafona Meu boca de bebo Que delícia Eita porra Erol Tá chegando o verão, tô com boca geral Peguei meu paredão e viajei no litoral A caia tá lotada, só tem mulher gostosa Com piquinha rapada, que coisa maravilhosa Busquei a carne de coco, cerveja zelada Desce whisky nela e deixa ela chapada Na beira da praia o paredão já tá tocando Tá chegando o verão Vou convocar geral Peguei meu paredão e viajei pro leitoral A caia tá lodada Só tem mulher gostosa Com biquíni na rabada Que coisa maravilhada Busque água de coco Cerveja gelada Desce um uísque nela e deixa ela chapada Na beira da praia o paredão já tá tocando O passa te sarrando 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 Eu cheguei pra ela e falei assim E caramba Toma piriguete Toma piriguete Eita porra Toma piriguete 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 Eu falei assim pra ela, Ricardo, ó, eu vou lencher de piriguete, ela falou, só quero Skawbitch e whisky. Aí eu falei, você vai tomar piriguete. Toma piriguete, toma piriguete. Toma, 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 toma. Toma piriguete, toma piriguete, toma, 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 toma. Toma piriguete, toma piriguete, toma, 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 toma. É assim ó É 3x5 a novinha nunca esquece 3x5 a novinha nunca esquece Fica louca, descompite, balalai, que periguete 3x5 a novinha nunca esquece 3x5 a novinha nunca esquece Fica louca, descompite, balalai, que periguete Fica louca de Skull Beach, Balalike, Periguete Aí, Ricardo, a novia só queria beber Skull Beach, Whisky, Balalaika Eu falei, eu vou ali fora comprar três buriguete, buchica e você vai ficar louca Toma, periguete, toma, periguete, toma, 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 toma Toma, periguete, toma, periguete, toma, 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 toma Toma, periguete, toma, periguete, toma, 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 toma E aí, tiozão? Esse é o som do povo, brother! Rabuda Rabuda E aí, filhas? Aí! Alvinha do Rabão Chão, 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 chão Alvinha do Rabão Daqueles, vai lá, lá, lá Alvinha do Rabão Chão, 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 chão Alvinha do Rabão E aí, caram, caram! Alvinha do Rabão E aí, caram, caram, chão Alvinha do Rabão Chão, 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 chão Arvinha do Rabão Tchau, chão, chão, chão Vê, vê, vê! Rabuda! Eita, tá, tá Eita, porra! E aí, filho? E agora? Valvinha do Rabão, chão, 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 chão Valvinha do Rabão, chão, 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 chão Vem, 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 vem Conheci uma novinha Que tinha um rabão Pra paz de tonelada Só vivia no chão Conheci uma novinha Que tinha um rabão É agora, é agora, é agora death psychological Novinha do rabão Novinha do rabão Novinha do Rabão Novinha do Rabão Chama, chama, chama Novinha do Rabão Novinha do Rabão Novinha do Rabão Vem, vem Rabuda Novinha do Rabão Novinha do Rabão Novinha do Rabão Novinha do Rabão Rabuda E tá danado Cansou, pô? Cansou, pô? É agora, é agora! É agora! Vai, vai, vai! Tá vindo o Rabão 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 Rabão Que delícia de música Que delícia de mulher Me dá água na boca Olha só como ela tá Mas ela veio com as amigas Será que tá solteira? Agora vou perguntar Tá solteira? Tá solteira? Tá solteira? Eita porra! Tá solteira? Olha a baixaria! Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro... Vá, 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 vá... Eu só quero é ver no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão... Daqueles! Eita porra! Que delícia de mulher Me dá água na boca, olha só como ela tá Mas ela veio pras amigas Será que tá solteira? Agora vou perguntar Tá solteira? Tá solteira? Tá solteira? Tá solteira? Tá solteira? Tá solteira? Aí ó Tá solteira, tá solteira, tá solteira Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Vá, 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 vá Tô solteiro, 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 tô solteiro Que baixaria! Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Cachorrão, cachorrão, cachorrão No chão, no chão, no chão, no chão Bate com a bunda no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Viola, 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 viola Esse é o som do povo, braga Cuidado pra não rachar o asfalto Que delícia de música Toda vez que eu bebo dá vontade de meter O meu paredão só pra ouvir gravir bater Toda vez que eu bebo dá vontade de meter O meu paredão só pra ouvir gravir bater Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Só pra ouvir gravir bater Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Só pra ouvir gravir bater Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Só pra ouvir a vida me ferrar Toda vez que eu bebo dá vontade de me ferrar Que delícia de música O meu paredão só pra ouvir a vida me ferrar Eita porra, eita porra Toda vez que eu bebo dá vontade de me ferrar Que isso encadou? O meu paredão só pra ouvir a vida me ferrar Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vá, 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 Só pra ouvir gravir maté E aí tiozão, e aí filhas Esse é o som do povo, brother Que delícia de música Baseado em Foczé E caralho, caralho Essa música aconteceu de verdade Ela quer ficar comigo E também com meu amigo E caralho, caralho Então tá resolvido O amo fica escondido Você fica comigo E caralho, caralho E também com meu amigo O bagulho é muito louco É um piano amoroso, vai Toma, toma de um lado Toma, toma, vira o outro Toma, toma de um lado Toma, toma, vira o outro Toma, toma, toma de um lado Olha o bagulho Toma, toma de um lado Toma, toma, vira o outro 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 Toma, 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 toma, toma de um lado Viola, 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 viola Essa música é uma música que fala de amor Não, não te limites, por amor Daquele jeito Ela quer ficar comigo E também com meu amigo Então tá resolvido Vamos ficar escondido Você ficar comigo E também com meu amigo O bagulho é muito louco É o Diego Amoroso Toma, toma de um lado Toma, toma, vira o outro Toma, toma, vira o outro Toma, toma, vira o outro Vem, 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 vem Ela quer ficar comigo E também com meu amigo Então tá resolvido Vamos ficar escondido, você fica comigo, e também com meu amigo O bagulho é muito louco, é um triângulo, é um grande Toma, toma de um lado, toma, toma, vira o outro Que delícia, toma, 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 toma Toma, toma de um lado, toma, 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 vira o outro Toma, 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 vira o outro, olha o raga Toma, toma, vira o outro, toma, toma de um lado Toma, toma, vira o outro Toma, toma, toma de um lado, toma, vira o outro Toma, toma de um lado, toma, vira o outro E aí, tiozão Esse é o som do povo, brother Aí E quando eu largo meu som pra galera, eu sei o que é contar E desce, 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 desce E 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 desce, desce E desce, desce E desce, desce, desce E desce, desce E desce, desce, desce Se desce, 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 desce E desce, 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 desce Prepara pra subir Esse é o som do povo brother A fé na vitória continua E na balada Aí filha Hoje à tarde eu estava no hotel Tentando descansar Tinha um indivíduo no quarto, o vizinho ao meu Estava fazendo barulhinho com alguém O barulhinho era esse Daquele cheque Aí eu fiz isso aqui É o barulhinho do meu saco Batei do luceno Já passavam mais de duas horas E o barulhinho continuava Daquele cheque Eu pensei, meu Deus Alguém está tirando a saúde de alguém É o barulhinho do meu saco batendo no seu pupo Eu pensei, essas pessoas não vão alcançar não Já passavam mais de três horas O barulhinho continuava insistentemente E caramba Aquele barulhinho já estava consumindo a minha cabeça Não tinha mais cabeça pra fazer show E o barulhinho nascia É o barulhinho do meu saco batendo no seu pupo É o barulhinho do meu saco batendo no seu pupo É o barulhinho do meu saco batendo no seu pupo É o barulhinho do meu saco batendo no seu pupo É o barulhinho do meu saco batendo no seu pupo Eu peguei ela de novinha Eu peguei ela chamei de eba de cena Mas eu te disse que hoje é festa de sainha Agora vem sem roupa Hoje é dia de botar sem machucar De botar sem machucar De botar sem machucar De botar sem machucar O dente inteiro é pra vá 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 Vou machucar Cheguei no camarote, chamei ela de nozinha Eu peguei ela, chamei de abadrissinha Mas eu te esqueço que hoje é festa de sainha Agora vem sem roupa Hoje é dia de botar sem machucar Que delícia! Eita porra! Machuca, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Chac, chac, chac Chac, chac, chac Chac, chac, chac Vou machucar, vou machucar, vou machucar, vou machucar Vem, vem, vem Cheguei no camarote, chamei ela de nozinha Eu peguei ela, chamei de abadrissinha A gente diz que hoje é festa de sainha Tá ligado a pilha? Então vá, 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 vá Hoje é dia de botar sem machucar Vou botar, vou botar, vou botar sem machucar Machuca, sem machucar, sem machucar, sem machucar, sem machucar Mudei de dera, mudei de dera, Ricardo Machuca, vou machucar, vou machucar, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar, vou machucar E aí, filha, e aí, tiozão Esse é o som do povo, roda Aham, aham A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Celino, avisa pra galera aí Que nós vamos ter no dia 30 de junho e 1º de julho Que é sábado e domingo, das 3 da tarde Eita, porra! À meia-noite, o Open Checker, no Suru 3015 Open Checker O cliente paga 300 reais E ele pode fazer sexo à vontade Daquele jeito É da tarde, a meia-noite, sábado E tem também no domingo Se ele quiser ir um dia 300 reais Se ele quiser ir sábado e domingo Ele pode fazer sexo à vontade A casa toda? Comer a casa toda Sábado e domingo A casa toda? Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Open Checker Open Checa Open Checa Open Checa Esse é o som do povo, brada E aí tiozão? Vem, vem, vem Vai Celina, abra a casa 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 Vai Celina, abra E agora vai 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 Open Checa Open Checa Open Checa Open Checa Opin Checa E car scenario Open Checa Eita porra! E aí filhas? E aí bebê? Tá achando que o meu carro é Uber? Tá achando que é Uber? Ó, ó É melhor tu tá ligada pra não virar peritivo Tá pensado que o meu carro é transporte coletivo É melhor tu tá ligada pra não virar peritivo Tá pensando que o meu carro é transporte coletivo Ele já foi batizado, o nome dele é Marmita Quem entra no meu carro tá ligada que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra no meu carro tá ligada que é comida, é comida, é comida Quem entra no meu carro tá ligada que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra no meu carro tá ligada que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra no meu carro tá ligada que é comida E aí filhos, e aí tiozão Esse é o som do povo, bro É melhor tu tá ligada pra não virar peritivo Tá pensado que o meu carro é transporte coletivo É melhor tu tá ligada pra não virar peritivo Tá pensado que o meu carro é transporte coletivo Ele já foi batizado, o nome dele é barbita Quem entra no meu carro tá ligada que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra no meu carro tá ligada que é comida É comida, é comida, é comida Quem entra no meu carro tá ligada que é comida É comida, é comida, é comida Que delícia, filhos, e aí filhos Que delícia de música É comida, quem entra no meu carro tá ligada que é comida E aí tiozão E aí filhos, esse é o som do povo, bro E aí filhos, esse é o som do povo, bro Psico Jovem Rap Trouxe um presente pra você Sério, amorär, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é Mauri, tá escrito outro nome aqui É que os cara errou, agora eu sou o Manuel Eita porra! Manoel, Manoel, vai para Manoel Manoel, Manoel, vai para Manoel Manoel, Manoel, vai para Manoel Manoel, 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 vai para Manoel Manoel, para Manoel, Manoel, vai para Manoel Manoel, 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 vai para Manoel Manoel, Manoel, baixinho, baixinho, baixinho Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom É um tal de esfregue, esfregue, vá 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 Esfrega 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 E congress Segura, 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 segura Trouxe um presente pra vocês Sério, amor, meu Deus do céu E caramba, trouxe uma aliança Ei, seu nome é Mauri Tá escrito outro nome aqui É que os cara errou Agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Chora, chora, chora Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Segura, segura, segura Isso aqui tá muito bom Que delícia Isso aqui tá muito bom Aí Que tá muito bom É um tal de straight... Shra, Shra Shra, Shra Aê novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é quero, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem o popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou publicar seu boga Vou publicar seu boga Esse é o som do corpo, braga Aê novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é quero, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem o popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou publicar seu boga Vou publicar seu boga Vou publicar seu boga Aê novinha, posso perguntar seu nome? Aê novinha, posso perguntar seu nome? O teu popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Aê novinha, posso perguntar seu 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 boga? E agora, e agora, e agora E aí tiozão, que delícia de música E agora, e agora